E aí galera, eu sou Pedro do Filho E no vídeo de hoje eu vou fazer um setup do RS3M2020 Pra quem não viu o último vídeo do canal Eu fiz uma solve sem o core do cubo Ou seja, só as peças grudadas com a força dos ímãs Desse jeito aqui E pra fazer isso eu limpei o cubo Porque eu não queria minha mão cheia de lubrificante Então eu decidi nesse vídeo aqui fazer um setup dele Já que ele tá seco, sem lubrificante nenhum E se você não viu esse vídeo da solve sem o core Eu vou deixar ele aqui nos cards O cubo tá todo limpo Então nesse vídeo não vai ter aquela parte passando pano, passando escova As outras peças estão aqui, nessa caixinha Então hoje vai ser só uma lubrificação e regulagem do cubo Pra fazer esse setup eu vou usar, é claro, as peças do cubo O Bell Cube Core pra lubrificar os parafusos Pras peças eu vou usar o DNA Bio Cube E pras tracks eu vou usar o RNA Bio Cube Pra ajustar eu vou usar a chave Philips e a chave de compressão do RS3N Mas a última coisa antes de começar, alguns avisos Se você não sabe fazer um setup desse Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo ensinando a fazer um setup completo E também a gente tá quase chegando a 5 mil inscritos Falta bem pouquinho mesmo Então não esqueça de se inscrever aqui no canal E também deixar o gostei Porque ajuda bastante a divulgar o vídeo E como eu já fiz vários vídeos de setup aqui no canal Esse eu vou fazer só um timelapse grande Fazendo tudo E no final eu vou testar o cubo pra ver como é que ficou Então agora sim, vamos começar E no final eu vou testar o cubo pra ver como é que ficou E no final eu vou testar o cubo pra ver como é que ficou E no final eu vou testar o cubo pra ver como é que ficou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto